Caramba, olha essas bromélias, que coisa mais linda. Caramba, do jeito que eu gosto de bromélia. É o único demais, meu Deus, perfeito, 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 perfeito. Tá filmado, hein? Por favor, vem. Por favor, calma. Caminho. Ah, esse aqui a gente vai ver bem pertinho. Você é lindo, rapaz. Você vê a importância dele. Olha aqui no chão, olha. Ih, rapaz, vocês estão tudo com frio. Hein? Tá com frio? Tá com frio. É uma família. O que é isso?